Pessoal, voltei. Hoje eu vou falar um pouco sobre meus piercings e sobre os piercings em gerais, como eles cicatrizam e o que é melhor fazer. Primeiro eu botei do nariz, eu botei um brilhinho, depois eu botei o argolinho, depois eu botei o brilhinho. Demorou bastante pra cicatrizar, ainda mais porque o ideal é fazer o piercing no inverno, porque no verão ele já tá mais cicatrizado, senão demora um monte e pode criar aquela esqueloide que foi o que aconteceu comigo, daí é mais de um trabalho pra tirar. E ele só cicatrizou, acho que depois de uns seis meses, é bem complicado. O de argola é melhor, só que tem que cuidar onde fica aberto, porque senão toda hora que tu passa uma toalha ou tu passa a mão, tu pode arrancar, tem que cuidar isso. Esse aqui também, porque se enganchar num fiozinho, eu também botei um no umbigo. Esse aqui eu botei faz pouco tempo, ele também infeccionou, porque faz o processo de cicatrização, tem que inflamar, né? Mas ele também demora bastante, eu fiz perto do verão, então vou ter que cuidar bastante na praia. Tem outros, como os microdermais, que as pessoas botam aqui na bochecha, botam aqui, botam em qualquer lugar, na verdade, esse pode se botar até na mão. Tem o labret, que é esse que vem aqui, ele dói bastante, pelo que eu vi, porque aqui tem muitas áreas... Tem aqui na orelha, tem o transversal, que eu pretendo botar um dia também, tem o hélix, que é aqueles que vêm aqui na pontinha, aqueles assim. Tem o tragos, que é aqui, e tem os normais, que é no lóbulo, né? Também temos o do sépto, que dói um monte, já ouvi falar. O do smile eu achei que não doía, mas umas amigas minhas fizeram e falaram que dói bastante, então... Não sei se eu vou botar algum dia. E também temos o da sobrancelha, que esse eu acho que é o que menos dói, porque é uma pelezinha muito fina, porém é muito fácil de rasgar. Veja um monte de gente que rasgou também. E é isso sobre esses piercings, agora eu vou falar um pouco do que eu acho, assim, de dicas. Eu acho fazer no inverno, piercing, cuidar bastante, não botar a mão, tem que ficar higienizando o tempo todo, com cotonete ali, com soro fisiológico, dar uma limpadinha, dar uma limpadinha, dar uma girada, porque ele pode grudar, e daí vai doer um monte. No banho, com sabonete Protex, dar uma limpada bem forte, assim, sabe? E também cuidar pra não enganchar as roupas, porque qualquer trauma que dá, já dá uma infecção, uma inflamação. Essas eram minhas dicas, eu acho, não tem muito o que falar sobre esse assunto. Espero que tenham gostado.